Opa! Fala aí, elite clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Izo, e eu tô de volta na área com o Beleja Ficela da Oracle of Games. Estamos aqui na reta final desse jogo. É, meus caras, tem alguns itens que eu gostaria de pegar antes da gente finalizar aqui essa aventura. É, e a gente já pode ir pro último chefe, beleza? Antes de mais nada, estamos aqui com um link. Eu farmei uma graninha, né? Como vocês podem ver ali em cima. 999 hoops, é o máximo que eu consigo carregar. E, é... O que eu vou fazer? Bom, primeiro de tudo, vamos pegar alguns baús contendo itens que eu não peguei. É, anéis e sementes de gacha, que não vai ser muito necessário. E os corações, né? Que ficou faltando. Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo, mas eu vou mostrar como é que se pega. Então, bora lá. É... Deixa eu pegar aqui o meu item de teletransporte. E eu já vou... Ah, eu já vou aqui pra... Pra vila. E... Ah, é. Deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Eu... Ativei o modo avançado, né? Porque esse jogo, ele é de Game Boy Color. Porém, se você jogar ele no Game Boy Advance, essa porta aqui vai abrir. Ela tava fechada, né? Tinha no Game Boy Color. E aqui, vende algumas coisas. Semente de gacha, sim. E dois anéis exclusivos do modo avançado, né? Que eu vou pegar, eu vou comprar aqui. Beleza? Ah, vamos usar aqui a nossa harpa. Eu vou entrar aqui. Eu tô com dinheiro, então eu vou comprar alguns anéis que ficou pra trás. Eu não sei se ele... Esses itens que ele vende, eles acabam, se eu não me engano. Deixa eu sair aqui e voltar pra ver o que acontece. Agora só tem esse aqui. Tá, vamos ver. Aí se eu voltar... Ah, ele tá vendendo a nota por 500. E é, e depois quando ele parar de vender todas essas sementes aí... Ele vai abrir um minigame de... É... Como é que é? De baú, né? De você ficar adivinhando onde tá o tesouro dentro do baú. Você pode conseguir uma boa grana, né? Se você tiver sorte, né? É claro. E você pode usar a serista e ficar muito rico com isso. Bom, eu não vou fazer isso. É, eu vou analisar os anéis que eu tenho aqui comigo. Appraise. Tem vários anéis aqui, nossa. Green Holy Ring. Você não leva dano de eletricidade. Ok. Vamos pegar esse. Like, like, ring. Você se transforma num like, like. Ok. Vou pegar. Anel de Pegasus. Aumenta os efeitos da semente Pegasus. Esse aqui é muito bom. Hum... Um GBA Time Ring. Vida avançada. É, né? O anel da... Exclusivo de Game Boy Advance. Ok. Anel da proteção. Dano. Sempre tira um coração. Mas eu já tenho esse. Ah, então ele vai comprar. Ok. Beleza. E... Anel amaldiçoado. Espera aí. Metade da espada. O que? Leva não sei quantos danos. Não vi ali o resto. Ok. E, tipo... Se você analisar sem anéis. Ele te dá um anel por isso. Tem anéis de destruir placas. De destruir placas é no outro oráculo. E de matar 10 mil inimigos. Também... Eu vou deixar isso pra fazer depois. Que vai ser muito complicado. Bom, vamos falar com a árvore Macu. Pra ela entregar a semente dela. Link, você coletou todas as essências do tempo. E já conhece o seu poder. Graças a você, o tempo foi verdadeiro. Para mim, novamente. E eu consigo lembrar tudo que eu tinha esquecido. Eu sou a guardiã da Nairu. Oráculo das eras. E a minha semente magu pode ser usada só pelo herói. Que conhece o poder das essências do tempo. O herói que conhece as essências do tempo. Vê a verdade através do tempo espaço. Se você consegue fazer isso, Link, você pode impedir a verã. Pegue isso. Você pegou uma semente magu gigante. Isso deve penetrar as forças malignas. Que desperdício? Você está tarde demais. Está atraso. Desista, Link. Você não sabe que todos os seus esforços são em vão? Nós somos as bruxas Gerudo. Twin Rover. Esse mundo é nosso para manipular. Não importa quanto você batalhe. Os ritos sombrios logo vão começar. Lembre de nosso nome. O nome da Twin Rover. É. Essas bruxas aí. Elas são aquelas que aparecem na Ocarina do Tempo. Pois é. Elas estão aqui. Link é a Twin Rover. Twin Rover. Quem pensaria que as temíveis bruxas Gerudo apareceriam? O que será que elas estão planejando? Estou cheio de tristeza como Twin Rover esperava. O mundo está condenado. Você tem que impedir a Rai Lambi e a Torre Negra. E derrote verã. Por favor. Ok. É muita tarefa para mim. Se a gente entrar na... Aqui, né? A gente tem a Farore aqui, né? Uma das três oráculos. E ela vai me dar algumas... Algumas dicas. Algumas... Uma dica é... Códigos. Códigos esses que eu vou pegar e vou lançar no... No Ages. Para carregar... Como é que eu posso dizer? Esse save direto para lá, né? E tal. Olha só. Começou a aparecer um monte de coisinha aqui em cima na árvore, né? Sementes. Você pode pegar. Sementes de gacha. Sementes de munição. Tem fadinhas. Você pode se curar aqui de graça. Conforme você vai coletando as oitocentas, né? Isso aqui vai aumentando de tamanho. Ok. E tem mais. Depois que você zerar esse jogo. Que você voltar nessa... Recarregar o save. Você vai poder encontrar alguns NPCs específicos em algumas áreas. E eles vão te dar alguns códigos. Códigos desses para vocês passarem, né? Para os seasons ou vice-versa. Códigos que vão carregar e desbloquear segredos que você só consegue zerando esse jogo aqui. Ou outro, né? E passando os segredos de um para o outro. É bem interessante. A gente vai estar fazendo isso. Inclusive, quando eu zerar esse jogo aqui. Eu vou mostrar para vocês onde a gente vai pegar, né? Os códigos. Eu vou meio que fazer um extra. Mostrando onde eu vou pegar os códigos desse... Quando eu tiver pegado tudo, né? Coletado tudo. E onde eu vou jogar ele, né? Onde eu vou colocar ele no... No season. Eu gostaria de fazer isso no... No modo... No inverso, mas... Não vai ser assim. Eu acredito que eu tenha no meu canal uma série de... De eu... Jogando esse aqui. Começando pelo season. Depois terminando em ele. Se eu não me engano, foi isso. Enfim. Tem um baúzinho para cá, para a esquerda, que eu não peguei. É uma semente de gata. Eu acho que nem vale a pena. Tá vendo ali? Eu nem vou tentar, eu acho. Lá em cima tem um localzinho para plantar assinantes. Eu não vou ir atrás dessas coisas, porque não importa por 100%. Ok, então... É... Para onde vamos? Vamos... Eu quero ir para o sul aqui. Ahn... A gente vai encontrar, então, a... Ilha... Ilha Crescente. Quem lembra dos tocares? Aqui na Ilha Crescente, deixa eu ver... Ahn... Eu me lembro de ter encontrado o Dimitri aqui, viu? Se eu pegar esse caminho aqui... E seguir para cá... Eu vou encontrar uma abertura em algum lugar, agora eu não lembro onde... Ah, aqui, ó... Esse localzinho aqui tem... Uma chance de eu conseguir um pedaço do coração. Você pode salvar e tentar voltar aqui de novo. Eu consegui um anel. Nossa, que falta de sorte. Tudo bem. Pode ser um anel interessante. Mas vamos lá, eu tenho que mergulhar para encontrar o... O coração que está faltando. Aqui, ó. Não, não é aqui, né? É que eu não consigo levantar na água. Oh! Cuidado com os redemoinhos. Se você pisar ali, já era. Leva dano. Eu quero chegar ali. Acho que eu subi demais. Não é para cá que eu tenho que vir. Hum. Hum. Aqui está um pedaço do coração, ok. São todos os pedaços do coração que eu consegui encontrar em baús, etc. Agora é o seguinte. Tem um coração que sai daquelas sementes de gacha. Tem um que a Maple derruba. É tudo baseado em sorte. Como é que você encontra a Maple? Em alguns locais do jogo, existe um mapa na internet mostrando em todas as áreas onde ela aparece. E para ela aparecer, você tem que matar 30 inimigos. Depois que você matar 30 inimigos, ela vai aparecer. Se você tiver o anel da Maple equipado... Você corta esse número para 15 inimigos. É. Então, eu vou deixar para fazer isso em off. Eu nem vou fazer aqui. E dizem que o melhor local para conseguir... É aqui. O coração. Eu... Eu não duvido. Eu até acredito nisso. Porque eu já consegui o coração aqui. Vou plantar uma segunda semente aqui. Porque no futuro... Ela vai brotar. Quanto tempo leva, né? Então, ele é baseado também na quantidade de inimigos que eu mato. Mas eu não tenho certeza quantos. E também tem uma questão de tempo. Agora não vou me recordar muito bem. Enfim. Mas o que que eu posso estar pegando? Ah, lá está o Tinga. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma poção na loja da Bruce. Mas aí eu já não tenho mais dinheiro tanto assim. Ah, lá vem a Maple. Será que ela vai derrubar o item? Aqui é um excelente local para você... É... Fazer com que ela derrube o coração. Porque tem muito espaço aberto. E você pode... É... Como é que eu posso dizer? Encontrar com ela e ter bastante espaço para o item não ficar preso nas aves ou cair na água, né? Porque seria muito ruim se o coração caísse na... Na água. Enfim... Sobre os anéis, né? Quais anéis que estão faltando? A maioria dos anéis são aleatórios. Anéis que você consegue em... É... Como é que eu posso dizer? Com a Maple, que ela derruba. Ou fazendo o minigame do... No passado, né? Na cidade linda. Eu já peguei ali. Ok. Tem um minigame mais ou menos por aqui, ó. Só que no passado, de Baseball, né? Eu já fiz esse minigame antes, lá na montanha. E tem aqui. É... Ele dá anéis. Se você fizer muitos pontos. Mas esses anéis você também consegue com a Maple. Ou também nas sementes de Gacha. Então, todos os anéis restantes que estão faltando são aleatórios. Eu consegui... Praticamente todos os de Baus e assim. Eu acho que eu consegui todos. Ih, não. Tá faltando um. Tá faltando um anel lá na Vila de Zora. Olha só. Tava esquecendo dele. Vamos lá. Ainda bem que eu lembrei. Vem pra cá. Na verdade, eu lembrei de outro lugar onde tem anel. Nossa, olha só. Sempre acontece. Vamos aqui, ó. Bom que eu já tô aqui, eu já pego o anto. Porque ele é bem... É mais ou menos próximo. Eu não sei se eu tenho que ir pro passado ou pro presente pra pegar ele. Vamos nadar pelo presente. Qualquer coisa eu volto pro passado. Eu tenho que vir aqui pelo sul. E seguir pra direita. É, eu vou encontrar uma ilhazinha com uma escada. Ali, ó. É, eu acho que eu vou ter que voltar pro passado. Deixa eu ver. É aquele baúzinho ali. Se eu não me engano, ali tem um anel. Deixa eu voltar aqui no tempo. Eu não consigo usar a harpa na água, né? Que pena. Ó, quer ir daqui? É, eu acho que eu consigo mergulhar. Ah, deixa eu ver. Não, não é bem isso. Pera aí, deixa eu subir aqui. Aí daqui eu uso a harpa. E sobre os anéis que estão faltando? Bom, com vários anéis. É, existem anéis que você só encontra nesse jogo. Nesse Ages. E só existem anéis que você encontra nos Seasons. Mas a maioria dos anéis você consegue pegar nos dois jogos. Então, quando eu conseguir pegar aqui, eu já jogo lá pro outro. E com isso, olha, eu acho que eu já terminei todos os anéis do jogo. Que se pegam em baús, eu só tenho que analisar eles. Deixa eu até ver aqui a listinha que eu peguei. Tem um anel aqui que eu não peguei. Pera aí, deixa eu ver. Na Ilha Crescentes. Caramba, olha só. Eu já ia esquecendo de uma outra... De um outro anel. Muito importante. Mas eu também consigo ele, ó. É... Ahn, como que eu posso dizer? Pera aí. Vamos lá pra Ilha Crescente. Ok. Já acordo com o jogo, com o meu guiazinho aqui. Existe um anel chamado Anel da Semente. E ele não é o Anel da Força. Eu tava pensando aqui. Não sei se eu tenho que mergulhar. Ou se ele é no passado ou no presente. Vamos pro passado aqui, rapidinho. Ossos do ofício. Aqui é quando eu tenho final, viu? Eu vou acelerar esse... Esse processo aqui. Deixa eu mergulhar. Deveria ter alguma coisa pra eu pegar. Usando um gancho. De acordo com o meu guia... É que eu não lembro de tudo, sabe? Aí fica complicado. Ahn... Não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui o que diz o... Ahn... Não. Pode esquecer. Aqui tá. Em Oracle of Ages, um Power Ring level 2 pode ser encontrado dentro de uma caverna. Na Ilha Crescente. No passado. A caverna... No Sudeste. Não é? Mais do mapa todo. Link precisa usar o Longhook. Links of Ages. Na parte mais Sudeste. Ué. Ele não diz que tá na Água. Ele só diz que tá na parte Sudeste. Aqui? Ah, é verdade. Como é que eu pude esquecer disso aqui, gente? Caramba, olha só. É muita coisinha. É o Ring level 2, Power... Não, é... Power Ring level 2. Isso aqui. Ele aumenta a força da espada em dois, né? Em dois níveis. Mas aumenta o dano que eu levo em dois. Agora eu vou até ver se não tem outra coisa aqui que eu acabei deixando pra trás. É, o da Defesa. Ele tá no Cisno. Anel Azul eu já peguei. Eu tenho ele aqui. Acho que eu já peguei. Anel de Pegasus também. Só tô dando uma olhada aqui. Light Ring level 1 também. Light Ring level 2, Shooting Gallery. Eu não peguei esse Light Ring level 2. Ele tá no minigame do... Caraca, da Vila Lina. Nossa, eu tô me confundindo tudo aqui. Tem várias ideias que você pode conseguir nesse minigame da Vila Lina. Vamos pra lá, vamos. Já que a gente já tá procurando. Mas eu acho que eu vou pegar a maioria desses anéis em off mesmo. Mas eu vou tentar fazer um minigame uma vez só pra vocês verem. E já que eu expliquei como é que você encontra a Maple. E como é que você consegue o coração da Maple ou... Eita. E o da Semer de Gacha. Então eu já tô mais tranquilo em relação a isso. Porque eu não vou pegar em vídeo porque requer sorte. Eu tenho que ficar tentando em off. Tá, o minigame fica aqui. Você tem que conseguir uma boa quantidade de pontos. Ele não diz exatamente. Você tem que... Finalizar o game pra ele dizer quantos pontos você precisa pra conseguir os prêmios. Aqui. Bom, o minigame é o mesmo. É a mesma regra daquele minigame que a gente já fez. É o mesmo. Inclusive existem anéis que você pode pegar aqui. Ah, tomei strike. Ah, deu ruim. E você consegue com a Maple ou no solo também. Aí é... Aí é aleatório, né? Não importa se você consegue aqui. Se você consegue com a Maple. Se você consegue em Semer de Gacha. O importante é você que seguir esses anéis. Não é obrigatório, né? Você pegar todos eles. Eu vou tentar pegar em off. E é isso aí. Vamos fazer mais essa rodada de minigame aqui. Pra gente já poder ir pro final do jogo. 250 pontos ou mais é uma Semer de Gacha. É, eu preciso de mais pontos pra conseguir um anel, então. Não, eu vou tentar depois. Bom, vamos lá. Esse final, ele é... Pelo final do jogo. Deixa eu só usar a arpa aqui. Ir pro presente. Ah... Prazer. Vamos lá. Ah, beleza. Mais um anelzinho. Anel do Coração nível 2 Recupera Corações Perdidos Ok Ok Glow Lucky Ring Wimscal Ring Dano da espada diminui Mas as vezes causa Insta Kill Nos inimigos Isso é bem interessante Power Ring Level 2 Aumento de dano 2 De espada E o dano que você recebe também 2 Deixa eu dar uma olhada na minha listinha Vamos pegar o Wake Power Power Ring Level 2 No lugar de 1 Deixa esse cara aqui Deixa eu ver o que vai ser interessante Pra eu levar aqui pro final do jogo Olha só quantos anéis eu tenho Pega isso é legal Aumenta a duração do efeito de corrida Metade do dano das armadilhas Metade do dano de laser Dano de queda Metade É, não existe dano de queda É quando você cair em um buraco É isso que o jogo tá falando Tá querendo dizer aqui Esse aqui é pra você sentir A terra macia Escondida por terra É, por perto Se transforma em like-like Não tem nada Não leva dano Das suas próprias bombas Anel da proteção Dano Sempre leva um coração Ok Eu vou pegar esse anel do coração aqui E vamos pra batalha É o seguinte Se você falar com esse carinha aqui A cobrinha azul Eu dou Ring for Chinese Não, não quero Cabo link, né Ok Não quero Ele vai me dar um código Esse código que ele me dá Contém todas as informações De todos os anéis Que eu possuo Pra eu passar pro próximo jogo E vice-versa É E outros personagens vão aparecer Depois que eu zerar o jogo Com diversos códigos Código pra desbloquear Escudo level 3 Espada level 3 É E Vários outros anéis Level 3 Caixinha De anéis level 3 Vai ser uma loucura total Ó o Ralf aqui E bora lá Bora pro final, né Então link Você finalmente chegou até aqui Eu vim Destruir Veran Veran Tomou o controle Da Rayambi, né Então pra derrotar Veran Eu tenho que derrotar Rayambi Bem Rayambi Veran Eu vou destruir as duas de vocês Então o povo dessa era E da nossa Terão paz Mas o que vai acontecer comigo? Link Não se esqueça de mim Digo Eu penso Em você como um amigo Ok Eu vou indo nessa Ralf consegue Adeus Link Link Espere Link Eu estava pesquisando o passado E descobri algo terrível Ralf é descendente Da Rainha Ambi Você sabe o que isso significa? Ralf está vivendo Porque a Rainha Ambi Viveu no passado Se a Ambi For morta Ralf nunca vai existir Eu vim tentar impedir Ralf Mas eu não pude Link por favor Empeça Ralf Ele quer sacrificar Pra Pelo povo dessa era Ao matar a Rainha Ambi Eu não posso permitir que Ralf Faça tal sacrifício Você é o único que pode salvar o Ralf E todos nós Link 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 Vamos encontrar um jeito De dar força Para os moradores Por favor Link Salve Ralf É Ralf Ele é Ele estava meio que escondendo Isso Mas A medida que foi passando Foi ficando mais suspeito Black Tower Ele está cheio de bichinho Ah Não se esqueça de equipar os anéis Né Tá Tô canal da defesa Tô tranquilo E agora a gente vai subir A última dungeon Ela é bem Chatinha Deixa eu pegar Minha Siemens de Pegasus Se eu tivesse um anel de Pegasus O efeito da Da semente Duraria mais tempo O que é bem interessante Olha Eu ouvi um rumor Eu não sei Eu nunca testei Se você subir Até o topo da torre E descer de novo Você ativa Eventos automáticos Com a Maple Caso você queira Farmar com ela Eu não sei Para mim parece Muito lento E muito suspeito Para ser uma informação Correta Eu li-se em algum lugar E Eu nunca confirmei E nem quero Testar Ai Eu não quero testar Acho que vale mais a pena Você farmar a Maple E Quando você tiver no 29º inimigo Você salva o jogo Aí você download Mata o 30º E vai encontrar uma Maple Em locais específicos Basta você dar uma olhada Dá uma olhada na internet As posições Onde ela aparece Procure um local Onde é bem aberto Não tem água Muitas árvores Bloqueando Porque se o anel Se o item que ela derrubar Ficar obstruído Ou cair na água Você não consegue pegar Tem que tentar de novo Ok E agora você tendo a semente Ela vai revelar O caminho verdadeiro Para Dentro da torre Se você tentasse entrar Aqui né É Assim a semente Você não Não ia conseguir Entrar no Dentro da torre Você ia ficar Voltando lá Para o início É bem chato Vamos lá Black Tower Pirate Ah não Minigame das escadas É Aqui são dois andares Aqui não tem mapa Você sobe Você sobe na escada Sai na outra É o maior labirinto Isso aqui Eu nem lembro O caminho De cabeça Assim eu não consigo Lembrar Então Vou tentar Ainda na sorte Porque eu sou Eu sou desse Eu estou tentando Seguir uma lógica Aqui Ver se eu consigo Lembrar Parece que tem Alguma coisa interessante Aqui no meio Vamos ver Ah Me jogou aqui Tá Agora eu vou ter Que seguir os foguinhos Sei lá Eu tenho que ver O que eles vão fazer Eles vão entrar Acho que em uma escada Alguma coisa assim Não me recordo Muito bem Dessa Dessa parte Ah Espera Ele não me empurrou No caminho certo Não Ele O certo Seria ali em cima Ah Resetou Ok Cuidado com os foguinhos Se te empurrar Você Acaba levando Voltando Assim E acaba entrando Na escada Errada Eu não sei Qual é a certa E não me espantaria Se fosse aleatório Vamos ficar de olho Neles Eles são a dica Pra Entram ali Tá Eu não sei Será que é o último Não 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 é Opa Tá Eu não consigo Vamos tentar de novo Pera aí Ok Eu tava vendo aqui Deixa eu tentar aqui Ah Bom Eu não sei Eu tive que olhar Na internet Porque Eu não tava entendendo Não tava lembrando Pessoal Mas tem a ver Com aqueles foguinhos Ali Enfim Vamos lá Vamos subir aqui O topo da torre Terceiro andar Tem vários inimigos Você deve ser Ralph Ah Herdeiro da Amber Ha Eu não tenho tempo Para Um fracote Como você Vai embora Ou você quer lutar Contra mim Vamos faça rir Tolo Se o corpo da Ambi A sua ancestral Se você me matar Você também vai sumir Desse mundo Você ainda deseja lutar Ah Ok Tá bom Se eu matar você Eu sumirei Talvez isso seja Amendo Amedon Sei lá Seja medonho Mas Se eu tiver que fazer isso Eu vou fazer Ok Tá Ele tá falando Coisas ali Que O significado Da vida Dele É destruir ela Para proteger As pessoas Dessa era E proteger Na Heróquia Ah Link Por causa da minha bondade O jovem Ralph Ainda tá vivendo Mas você ainda Vai me atacar Se você machucar O corpo da Ambi Ambi Ralph Vai sumir Você não quer Acabar com a vida Do seu querido amigo Com suas próprias mãos Ha 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 Ok Eita Ralph Você levou uma surra Aquela voz Link Eu não pude Não olhe pra mim Eu sou um tolo Na Heróquia Ok Vamos lá Vamos subir Você veio Apesar dos meus avisos Você não valoriza a vida Ou você é um mero idiota Mesmo assim Não será tão fácil Eu vou te ensinar Qual é o seu lugar Eu não serei tão bondosa Quanto antes Ok Cara Mesma coisa Equipa o Trabuco Com a semente de A sementinha de Misteriosa Lá E atira na Ambi Exorciza ela com o gancho E Atacá-la com a espada Deixa eu botar aqui O maior dano E não acerte a Ambi De jeito nenhum Se você fizer isso Você leva dano Você pode acabar matando a Ambi E morrendo junto É É Tecnicamente é o Ralph Que morre Mas Da Game Over Vai parar quieta não Lá vai ela Ih Ela Eu vou com uns bichinhos Ali Ok Mais aranhinha Ah Eu nunca esperava ser Derrotado por esse menino Link O que aconteceu Parece que eu fui pego Num sonho ruim Como se um puro mal Arbitasse meu corpo O que Eu tenho que partir imediatamente E eu vejo Medo em seus olhos Eu devia ter feito O que me disseram Muito bem Eu pensei Que eu poderia possuir O seu corpo dessa vez Talvez você tenha um Sabor diferente Daquele idiota do Ralph Você já me viu assim antes Mas essa é a minha verdadeira forma Você vai se arrepender de Fazer Eu amostrar A minha verdadeira força Eu vou te dar um motivo Eu vou te dar um motivo pra temer verão A feiticeira das sombras Ok Seja lá o que ela falou Bom Ela tá convocando o Shadow Link ali Ok Quando ela aparecer Basta apagar Os tementes Funcionam bem também Essas de mistério Que é a fraqueza dela Natural Mas eu acho que se você tem espada Você pode Nossa Você pode usar aqui Eu vou no dedo Ah meu Deus Isso não devia ter acontecido Comigo Link você está bem Link você conseguiu Até eu pensei Que tinha acabado Dessa vez Mas Nairu Estava lá Ela não pode Ficar indefesa Eu vou treinar E eu serei capaz De proteger Nairu Por conta própria Você finalmente Derrotou o Verã Agora o O Fluxo Sei lá Caótico do tempo Deve retornar ao normal Vamos voltar Para a vila Vamos Você não vai fugir Tão facilmente Tão facilmente O Link empurra os dois E é levado Pela mãozinha Do mal Como você pode fugir Deixa eu tirar Deixa eu tirar esse anel Aqui que ele está Esse é a Heart Sling Level 2 Não sei se ele vai curar O meu coração Eu não sei exatamente O que ele faz Ele diz que vai curar Meus corações perdidos Eu nem lembro Como é que se derrota Ela Tá Tô recuperando o Verda Ele tá me causando Regeneração Eu vou ficar Usando ele aqui Até eu me recuperar Bastante Ela tá recuperando Um pouquinho Tá Quando ela Aparecer ali Botar a cara Eu dou um tiro Na cabeça dela Ok Moda abelha Moda abelha Sabe o que ela Tá me lembrando Qual o nome daquele Bichinho do Chrono Trigger Yakra Um dos primeiros Chefes Meio que me lembra Ah Errei esse tiro Só que eu acho Que eu tenho que Acertar de baixo Pra cima Bombas Acho que bombas Também funciona Se o jogo Me der bomba É porque funciona Mas vixe Ih Ela virou uma goma Aqui Alguma coisa Assim Tipo Cadê ela Vamos ver Ela ficou Assim Ah É Eu tenho que jogar Uma bomba Nela Ela vai ficar Meio desnorteada E eu uso Eu não sei se eu uso As sementes Misteriosas Nela Ou se eu uso A espada Acho que eu tenho que usar A espada Ó As sementes Funcionam Não é a fraqueza Dela Estou ficando Sem semente Ah Cai direitinho Na armadilha Dela Ó De novo Ah Só que minha bomba Acertou ela Fui salvo Pela bomba Ué Não causou dano Sai Cacildo Toma Na cara Oi Esse anel Eu tô salvando Eu tô salvando O dia Porque eu não tenho Posições Falhou Falhou Ela voltou A virar o Yakra Lá Abelha Aí a gente Usa a espada É O anel Ele é bem Arriscado Aquele anel De força Leva muito dano Não A bomba Então A espada Funciona Cadê ela Ataque giratório Tá Eu vou Parar de usar As sementes Senão Elas vão acabar Moda abelha O padrão do moda abelha dela é fácil Ah meu corpo vai secar Mas você Chegou tarde demais O meu papel Foi Perturbar as correntes Do tempo Para Inundar a humanidade Em tristeza Eu desespero Que enche essa terra Já passou Por essa torre Direto para Turingrova Eu consigo ver Queimando em azul A chama da tristeza Link Link O que está acontecendo lá dentro Eu saí Link Estou tão feliz Estou tão feliz que você está A salvo Graças a Deus Você realmente derrotou Verano Bom trabalho Você é incrível Ryan B Ela viu você Lá atrás E se virou E está ocorrendo Simplesmente assim Vamos lá O diálogo desse Chega muito estranho O que? Você vai Enfrentar ela Ralf Link Você está Só Eu acabei De chamar Meus cavaleiros Do palácio Para ajudá-los Já que você Estava preso Dentro da torre Não me assuste Assim Eu pensei Que os truques Da verão Pegaram você De novo Link Graças a você Todos voltaram ao normal Eu agradeço É Os colinhos Voltaram ao normal Lick Meu respeito Por você Aumentou Eu pensei Que tinha Eu pensei Que estava Tudo acabado Quando eu vi Você preso Naquela torre Nunca pensei Que você Consegueria Me vencer Me superar É o Ralf Ele acha Que é melhor Do que o Link Ralf É neto Do meu neto Do meu neto Tatara neto Por aí vai Você também Teve grande coragem Você será O orgulho Do meu povo E você Rainha Biveranços Foi Agora você pode Ser A minha Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavó Uma rainha Estou tão orgulhoso Que rude Eu ainda sou jovem Não me chame de vovó Eu estou Relutante Em despedir Mas devemos retornar Para a nossa própria era Relutante Tudo está bem nessa era Você pode retornar Sem preocupações Nunca iremos Esquecê-lo Link Não pense que isso termina aqui Veja verão Os problemas que você causou Encheram a terra com os chores da tristeza Os gritos da tristeza E deu A E deu a luz A chama da tristeza Que agora queima fortemente Quando essa chama brilhar Na escuridão Nosso desejo será garantido Eu tinha falado Que eram Duas tochas Uma para cada jogo Uma já foi acesa A pira vira A segunda Vai ser acesa Para o próximo vilão É o Anox E a gente vai conhecer ele No próximo jogo Está aí Tem uma estatuazinha Do Link ali Fizeram uma estátua do Link Não minha Tem um desenho deles Mas está Preto e branco Está monocromática Ah como eu gostaria De um remake Meru e a Maple É a meio pela volta No Seasons E agora o Link Vai treinar o Ralph Imagina uma honra aqui Para jogar com o Ralph Na viagem do Link A Rainha Ambi Mandou construir Uma estátua do Link E deixou ali Ao lado da árvore Macau 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 A Rainha Ambi A Rainha Ambi Acho que no desenho dela Ela me lembra A Malévola A Malévola Da Disney Misturada com a Nem a Malévola É a Vixe Aquela bruxa lá Da Branca de Neve É Lembra as duas Mas a Rainha Ambi Não é maligna Ela só estava sendo Possuída Pela Pela verana Pelo menos isso Olha o Beltrini Olha o cara que trabalha na localização Ele ainda está na Nintendo Ainda está onde Esse cara Tem um ceninha Pós-creve Eu estou com medo De apertar Start E pular A ceninha Então eu vou deixar rolar Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto Fim É fim Só que é o seguinte O código né Vou dar uma print screen Tenho certeza que eu salvei a imagem disso aqui Salva isso aí? Sim E é mesmo E é mesmo Se minha gravação não está indo bem Ah Vou dar só um save state Só de Ah eu Não Eu já fiz um save reserva Para caso isso aconteça É Eu pensei Muitos anos Luz à frente Ok Continua em Oracle of Seasons Ok Agora é o seguinte Eu quero mostrar uma coisinha para vocês Algumas mudanças Tá aqui ó Aqui o meu save reserva Quando vocês deram Você tem aí a Nairu do lado do Link Ali dançando É E aqui está a estátua do Link Tem algumas Algumas mudanças Que vai acontecer Alguns NPCs que você vai Encontrar E te passar alguns códigos O pessoal aqui se mudou Foi para a ilha de Holodrome É onde se passa os eventos da É Do Seasons Eu vou dar uma olhada lá na Na floresta rapidinho Eu quero ver se os NPCs vão aparecer Eu não vou mostrar onde estão todos eles Até porque eu só vou pegar os códigos básicos Por enquanto Aí depois eu pego o código de Aqui a fada Ela não aparece aqui agora Tudo bem É porque Isso não apareceu aqui É porque eu tenho que Pegar o código daqui Passar para o Seasons Para depois trazer ele de volta para cá Aí vai aparecer os NPCs aqui Para eu pegar os códigos daqui e mandar de volta para lá É a maior confusão É muito complexo E a gente vai gerenciar esses códigos Na farória Ela está dentro da árvore Deixa eu ir lá falar com ela E aqui tem um livro de diversos códigos Todos os códigos de memórias que você pegar Todos os códigos de memórias que você pegar vai ser registrados aqui O segredo de Rolodrom É o segredo que você vai passar para a próxima ilha Esse código eu vou estar utilizando assim que eu começar o Seasons O que acontece se eu usar o código de Rolodrom Eu ganhei um coração extra Eu já começo com quatro corações Tendo a possibilidade de expandir um coração a mais no jogo Ou até mais né Se eu não me engano são dois agora Agora eu lembro E eu também vou desbloquear alguns extras naquele jogo Além de descobrir o final verdadeiro É como se você pegasse esse código Ah, zerou o Waze Passa para Rolodrom Aí pega o verdadeiro final lá né Tipo Um terceiro final né Tem uns outros códigos que eu não peguei né Porque eu tenho que ir para lá primeiro E aqui tem o código da farória Oráculo das Segredos E se você tiver o código de De Rolodrom né Do oráculo Você passa para cá para ela Só que eu não tenho o código Então a gente volta Você quer saber o código de ir para lá sim né Tá ali Já tá anotado H-A-S Hashtag Não sei o que em cima Aí já tá aqui Memorizado Beleza? Outra coisa Eu vou tá pegando todos os anéis Os aleatórios né E vou tá mostrando para vocês depois Esse vídeo tá meio longo Mas é porque é a finalização desse jogo Se você quiser pegar Toda a informação dos seus anéis Você fala com a cobrinha vermelha Ou é com a azul Pergunta segredo Tá vendo esse código aqui Que ele tá dizendo A gente vai passar ele para o Seasons O vazão ele existe no Seasons E essa cobrinha vai lá A gente vai chegar para ela lá E dar esse código para ela lá Que ela vai entregar todos os anéis Que eu tenho aqui ó Nesse server Beleza? É claro que Eu vou pegar mais códigos Mais anéis E esse código ele vai mudar Bom Então é isso Esse foi o Oráculo of Ages Eu pretendo então Ir para o Seasons Fazer o que tem que fazer lá E aí A gente pega os códigos que tem para lá E depois passa para cá Eu vou fazer um vai e volta De vez em quando Para a gente desbloquear Todos os segredos de ambos os jogos Beleza? Então? Ok Então esse foi o Oráculo of Ages Nossa Eu estou confundindo os nomes já E finaliza por aqui Esse belo jogo Aqui está Nossa Árvore Macu Vamos conhecer a próxima Árvore Macu No próximo jogo Próximo sábado Beleza então pessoal Muito obrigado aí Por toda a gente se vê aí Numa próxima Um grande abraço para todos vocês Bezou vai ficando por aqui E a gente se vê Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau